Corre pro santo que tá dizendo Eles não vão cuidar de você Havia um menino responsa no trilho Não foi quadro de monete Traçante no foco dos peitos de asfalão Balão, cadê você? Parafó e granada, favela em desgraça Sagrado dono do poder 2020 afogando os nós, eu nem sou violento Nem quero ser Entrada de ano, trocando no asfalto Se tiver de palho, vai morrer Narina nevou, ninguém se salvou Língua adesivou na pitinha do amor Narina nevou, ninguém se salvou Língua adesivou na pitinha do amor Tira os menino desse caminho A escola é o caminho e fé no senhor Corre pro santo que tá dizendo Eles não vão cuidar de você Havia um menino responsa no trilho Não foi quadro de monete Traçante no foco dos peitos de asfalão Balão, cadê você? Parafó e granada, favela em desgraça Sagrado dono do poder 2020 afogando os nós, eu nem sou violento Nem quero ser Entrada de ano, trocando no asfalto Se tiver de palho, vai morrer Tristes tropicos, clave, leve, strass O que vem de fora nos aculturando Dizima quebrada, maltrata meu mano Não tem 17 na cinta, um cano Porta Juliette, Bellini chapando Censura no vinho, vinagre no pano Seu Jorge Paguinho no filme do ano Cinema novo, trufo retrucando O herói da quebrada, tá morto ou matando Antropofagia, hemorragia Paidade, vicia, favela sagrado Narina levou, ninguém se salvou Língua adesivou, na fitinha do amor Narina levou, ninguém se salvou Língua adesivou, na fitinha do amor Narina levou, ninguém se salvou Língua adesivou, na fitinha do amor Tira os menino desse caminho A escola é o caminho e fé no Senhor A escola é o caminho e fé no dia A escola é o caminho e fé no diploma A escola é o caminho e fé no próximo O período de santos ainda